No Instituto Conhecimento Liberta, você transforma sua vida, adquire conhecimento e ajuda a construir um mundo melhor. Sabe por quê? Porque aqui temos o melhor conselho curador. Jessé Souza, sociólogo e pesquisador. Eduardo Moreira, escritor e engenheiro. Rafael Donatiello, especialista em marketing digital. Leonardo Boff, teólogo e filósofo. Heloísa Vilela, jornalista. João Paulo Pacífico, fundador do Grupo Gaia. Kátia Maia, diretora da Oxfam Brasil. Lígia Caetano, especialista em educação online. E Frei Davi, diretor da Educafro. São pessoas comprometidas com seu crescimento profissional, cultural e espiritual. No Instituto Conhecimento Liberta, você também conta com professores dedicados. E mais de 100 horas de aulas de vídeo por apenas R$ 47,00 por mês. Acesse institutoliberta.com.br, escolha o seu plano e navegue pelo Conhecimento On Demand. Instituto Conhecimento Liberta. A revolução do aprendizado chegou. Bom dia, pessoal. Boa terça-feira para todo mundo. Espero que todo mundo esteja se cuidando direitinho, como é fundamental hoje em dia. Bom, vou dar algumas notícias rápidas aqui, que eu acho que são interessantíssimas. O estado da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, começa a indenizar no ano que vem, pessoas que foram presas e que foram esterilizadas sem que soubessem passar por essa operação. Isso começou há muito mais de 100 anos. E foi proibido em 1979, mas ainda aconteceu até 2010. Então, as vítimas dessa eugenia ainda vivas serão indenizadas. Agora, é importante lembrar que no ano passado estourou o maior escândalo aqui, porque imigrantes presos nos Estados Unidos, porque entraram no país ilegalmente, e estavam esperando o julgamento do processo de extradição, algumas mulheres também foram sujeitas, vitimadas por esse tipo de operação, de esterilização, sem que soubessem. Bonito, né? Bom, uma coisa interessante que está acontecendo no Congresso americano. O Senado tem 50 votos democratas e 50 votos republicanos. O voto de Minerva é do vice-presidente. Então, os democratas, assim, teriam o número mínimo de votos necessário para passar os seus projetos. Biden quer passar um projeto de investimento em infraestrutura de 3 trilhões de dólares e que tem vários programas na área de meio ambiente. Um senador democrata se recusa a votar com o partido. Esse senador, John Manchin, que é da Virgínia Ocidental, ele, nada mais, nada menos, tem um grande investimento na área de carvão. E, apesar de ter ficado rico com essa energia suja, ele tem assento na Comissão de Energia do Senado americano. Bom, vou falar de dois países rapidamente, Haiti e Cuba. O Haiti está passando por uma confusão política, econômica e social enorme e é uma história que se repete desde a independência do país. O país que conseguiu derrotar as tropas de Napoleão, né? Se tornou uma república independente há mais de 200 anos, mas desde então sempre sofreu a pressão, a ingerência de grandes potências. Estados Unidos, assim que eles decretaram, assim que eles expulsaram as tropas de Napoleão, fizeram um bloqueio para forçar o Haiti a aceitar uma dívida absurda, indenizar a França por ter conquistado sua liberdade e ter acabado com a colônia e virado uma república. E desde então o Haiti nunca se livrou dessa interferência, a ponto do New York Times ontem ter dado com a maior tranquilidade a história de que o presidente do Senado do Haiti recebeu vários telefonemas do Departamento de Estado pressionando ele para que concordasse que o cargo de primeiro-ministro, o cargo de presidente na prática seja entregue ao primeiro-ministro que foi indicado pelo presidente assassinado no dia 7, não chegou a tomar posse, mas tinha sido indicado dois dias antes, e em torno dele as forças externas decidiram construir aí o que elas chamam de uma unificação, pacificação da situação, mas vai ser difícil uma pacificação, porque desde janeiro pelo menos as manifestações no país têm sido cada vez maiores, a população organizada e muito insatisfeita com os rumos do país. E por outro lado a gente tem aí Cuba que teve duas manifestações há mais de uma semana e que continuou sendo tratada como se estivesse à beira do abismo, mas a gente sabe que o maior problema do país é de fato o embargo econômico que já dura mais de 60 anos e do qual os Estados Unidos não abrem mão, apesar da ONU todo ano condenar esse embargo. Bom, chega de falação, porque eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é com muito, muito prazer e muita honra que eu recebo aqui um grande cineasta brasileiro, o Silvio Penner, que tem mais de 80 longas, curtas, médias. Bom dia, difícil até te apresentar, Silvio, porque é tanta coisa que você já fez, tanto prêmio, tanto da nossa história que você já contou para a gente, que é até difícil te apresentar. Bom dia, muito obrigada por vir aqui hoje. Bom dia, Luísa, muito obrigado pelo convite. Na próxima vez você me apresenta pelo que eu ainda pretendo fazer. Isso, mas não, isso eu deixei para a gente conversar. Porque eu sei que você nunca está sem projeto, você está sempre maquinando, né, Silvio? Se não, a vida fica muito chata e não pede. Antes da gente entrar nessas coisas que você está querendo fazer, que está planejando fazer, eu queria que você falasse um pouco do que está acontecendo em Cuba e da maneira como o que acontece lá é narrado para fora de Cuba, porque eu sei que você conhece a realidade lá, então eu queria que você contasse um pouco. Olha, eu, em primeiro lugar, eu te agradeço o convite por estar aqui com vocês. Eu tenho o maior respeito por você, pelo teu programa e pelo trabalho que vocês estão fazendo, é fundamental. Então, para mim, é uma honra estar aqui. e acho que você abriu a tua fala dando o lead da minha, porque, na verdade, ao falar do Haiti, você está falando do que eles querem fazer com Cuba. O Haiti foi o primeiro país das Américas a terminar com a escravidão, foi o primeiro país das Américas que se libertou do colonialismo. Ele teve um general negro, filho do povo, Toussaint Louverture, que fez a independência do Haiti, e isso nunca mais foi perdoado, nem pelo colonialismo francês, nem pelo imperialismo americano. Eles colocaram o Haiti de joelhos. O Haiti hoje é o país mais pobre das Américas, é o país com o maior índice de analfabetos, e eles não perdoarão o desejo de independência do Haiti. É o que eles querem fazer com Cuba. Na verdade, a realidade cubana que a gente está discutindo no mundo hoje, como se fosse um final de campeonato, ou você é Flamengo, é Fluminense, ou você é Palmeira ou Corinthians, na verdade, ela é muito mais complexa que isso. Então, eu dividiria a questão cubana em três partes. A primeira parte é o governo americano, que é um governo que, desde 1960, a Revolução Cubana foi em 59. Em 1960, um secretário de Estado americano fez uma proclamação que, só asfixiando economicamente Cuba, eles conseguiriam retomar o controle de Cuba. Eles já fazem isso há 60 anos e não conseguiram dominar Cuba, não conseguiram colocar Cuba de joelhos. Então, só essa luta cubana já merece o nosso apoio. De outra parte, você tem o governo, que é um governo que tem uma continuidade, também há 60 anos, que construiu, que tirou o país do analfabetismo. Cuba foi o primeiro país das Américas sem analfabetos. Deu escola, deu cultura, deu arte, deu medicina para todo mundo. Quando a Revolução Cubana começou, ficaram 80 médicos em todo o território cubano, não tinham o que fazer. E aí o Fidel disse, aonde que se aprende medicina? Nos hospitais. E ele formou uma geração de médicos a tal ponto que hoje Cuba exporta médicos. Todos esses trunfos da Revolução não são abordados quando a gente fala de Cuba. e aí a gente vai para a área mais sensível da questão, que são as liberdades democráticas. É uma questão, é um nó. Eu concordo, eu não quero jogar esse claflu. Eu quero falar que existem problemas, sim, em Cuba. Cuba é um país maravilhoso, eu adoro, eu me sinto muito à vontade quando eu vou lá, mas tem problemas. tem problemas de convivência com o Ministério do Interior, que é um pouco a polícia política cubana, que é excessivamente controladora. E eu convivia, eu estive lá em 2018 para fazer um filme no Santiago das Américas e fiz também o Caçadores da Alma lá. e eu percebi inquietações nos jovens, que são inquietação de todos os jovens. Eles querem curtir a vida, eles querem poder consumir, eles querem poder se expressar. E o governo é um pouco controlador mesmo. Então, eu acho que existe nas revoltas de rua também um sintoma de uma necessidade de mudanças na política cubana, mas sobretudo nessa área dos direitos humanos, nessa área das liberdades individuais. Ninguém quer viver tolhido. Então, eu acho que existem essas três questões que têm que ser trabalhadas. Uma é o enfrentamento com o imperialismo, porque o imperialismo continua asfixiando Cuba. Uma das coisas que mais me sensibilizou quando eu cheguei em Cuba, eu sou diabético, e aí eu vi um cartaz lá, se suspendessem o bloqueio, um dia haveria insulina para todos os diabéticos cubanos o ano inteiro. Isso é muito difícil de aceitar, né? É insuportável essa coisa imperialista americana, essa coisa de querer asfixiar o país. Eles não querem uma convivência com Cuba, eles querem que Cuba se ajoelha e peçam perdão por ter feito uma revolução nas Américas sob o julgo deles. Cuba é um país que trouxe a liberdade para o continente. Ele influenciou muitos países e muitas políticas. Graças à política do Fidel Castro, John Kennedy criou a aliança para o progresso. era uma forma de maquiar a situação. E eles vão fazendo políticas para tentar se confrontar com a luta revolucionária cubana. Então, eu sou inteiramente solidário à Cuba como país, defendo a revolução cubana, defendo o governo cubano publicamente, não tenho medo nem vergonha. Os que quiserem me chamar de dizer que estou apoiando uma ditadura, que o façam, mas eu defendo porque sei o que estou defendendo. E, ao mesmo tempo, entendo algumas das razões dos gritos que emanam da rua. Outras, eu acho um pouco ingênuas. Eles acham que, se eles caminharem rumo ao capitalismo, eles serão mais felizes e melhores. Meu Deus! Dá vontade de pegar esses jovens e botar eles morando duas semanas no Rio de Janeiro para eles entenderem o que é tropeçar em gente dormindo na rua. Eu pergunto a eles, quando eu vou à Cuba que eu converso com eles, eu pergunto a eles, então, tudo bem, você vai abrir mão da saúde pública, do teu direito de entrar num hospital e ser curado sem ter dinheiro. Ah, não, não, eu quero os meus direitos. você vai estar abrindo mão então do teu emprego. Ah, não, não, eu quero os meus direitos sociais. Tudo que nós fomos perdendo aqui, eles têm lá e mantêm. Então, eles querem inventar esse capitalismo sem perda de direitos. E o imperialismo não permite isso. Então, eu acho que essa questão vai... quem melhor abordou a questão, no meu ponto de vista, é o Leonardo Padura. O Leonardo Padura... Ah, lindo o texto dele que você me mandou, obrigada, maravilhoso. E ele merece todo o respeito, porque ele, esses anos todos, continuou morando em Cuba, na mesma casa, fazendo as coisas que ele sempre fez, nunca foi ligado ao governo, nunca militou em partido, ele é um apaixonado por beisebol, escreve sobre isso, escreve romances policiais, é um observador da vida, é um baita de um escritor, cineasta também, ele tem roteiros de cinema, roteiros maravilhosos, inclusive um que aborda essa realidade, esse conflito cubano, mas ele diz, olha, vamos fazer um acordo aqui, vamos conviver entre nós. Então, eu acho isso, eu acho que Cuba merece respeito, carinho, e uma alternativa para esse momento, também é muito difícil, pela falta de insumos, Cuba, Cuba vivia, basicamente, esses últimos tempos, do turismo, o turismo está fechado, acabou a pandemia, não tem fonte de renda, não tem grana que entre, e não tem, não tem os insumos, não tem comida, então, Cuba está vivendo um período muito difícil, mas eu tenho total confiança que eles vão sair disso. Silvio, se a gente pensar, o que foi a intervenção americana nos países onde os Estados Unidos entraram com tudo, dizendo que iam criar um novo sistema, e que iam arrumar o país, a gente vê que não dá, a gente vê o que acontece na Haiti, a gente vê o que acontece no Iraque, a gente vê o que acontece no Afeganistão, quer dizer, não tem como, a gente sabe que eles não vão resolver o problema de ninguém, agora, como a gente está falando de história, eu queria que você contasse por que você ganhou a fama de cineasta dos sonhos interrompidos, que eu acho que é porque você fez muito filme de história, da nossa história, a nossa história é muito uma história de sonho interrompido, e eu queria saber se você não está afim de fazer logo o filme do pesadelo interrompido e acabar com esse pesadelo que está aí. Não, eu vou fazer, mas vou fazer como história, mas deixa eu te explicar, você tocou num ponto-chave, que depois que os Estados Unidos interviram em tudo, só bagunçaram os países, o Iraque nunca mais... Caralho, a Honduras, Guatemala... O Iraque, a Líbia, a Líbia hoje não é nada, é um caos, e vou chegar num país que talvez você conheça, pelo menos de ouvir falar, mas que eles desorganizaram totalmente, eu não sei se você conhece um país chamado Brasil, o Brasil vivia um sonho intenso, o Brasil teve de 50 a 54 Getúlio, 55 a 60 JK e 60, 61, 64 Jango. Aí havia uma construção democrática de desenvolvimento, aí havia... O Getúlio criou as bases do desenvolvimento nacional através da Companhia Siderúrgica Nacional, da Fábrica Nacional de Motores, organizou o Estado, o JK industrializou, trouxe o tal do desenvolvimento com liberdade, e o Jango fez as reformas sociais. O projeto do governo Jango, que se falava tão mal dele, ele fez a lei de remessa de lucros, que é uma questão que a gente vive hoje na carne, o Jango dizia, ele disse na ONU, olha, pode ir lá no Brasil, investir e ganhar dinheiro. Agora, parte do lucro, vocês podem reexportar para o país de vocês, parte do lucro tem que reinvestir no Brasil. Isso aí afetou profundamente o imperialismo. Ele nacionalizou companhias fundamentais, ele falou em reforma agrária, ele queria organizar o campo brasileiro. ele não queria fazer o comunismo, ele queria fazer a reforma agrária ao longo das rodovias federais. Teria distensionado o campo, teria evitado essa evasão para as cidades, as cidades hoje brasileiras, são inchaços enormes, porque as pessoas saíram do campo. no governo do Jango, 70% era rural, 30% urbana, hoje merteu. Hoje, muito pouca gente no campo, e cidades. Insustentáveis, né? Insustentáveis. O Jango propôs a reforma urbana. Você passeia hoje pelo centro do Rio de Janeiro, você vê a quantidade de prédios abandonados, fechados, por conta da especulação imobiliária. O Jango fez uma lei que dizia não pode, não pode, tem que ocupar esses terrenos abandonados e botar gente para morar. Ele não fez nada diferente do que existe na Inglaterra. Os ingleses não são comunistas, até onde eu sei. E eles têm uma lei de ocupação do solo urbano, que é em benefício da população e não da especulação financeira. O Jango fez o voto do analfabeto incorporou o povo à política. Então, ele, esse programa revolucionário foi derrubado por um golpe de Estado patrocinado por quem? Tio Sam. Tio Sam, isso a gente não fala, a gente está falando isso, esse caos que nós vivemos hoje no Brasil é uma produção meio denusa e a gente tem que denunciar isso, tem que falar disso e dizer eu quero recuperar meu país, eu quero voltar a viver num país em que haja uma liberdade, que haja uma democracia de verdade, que haja justiça social, que haja igualdade de direitos. Tudo isso era projeto do Jango e agora a gente tem que recuperar tudo isso. 20 anos de ditadura militar e essa democracia transitória e frágil que a gente vive, a gente fica vendo que ela é muito boa para nós das elites que temos toda a liberdade de expressão, que é sem dúvida nenhuma uma coisa fundamental, mas o povo não tem liberdade para comer, o povo não tem liberdade para se deslocar, o povo não tem qualidade de vida, o povo não tem esgoto, o povo, muita gente não tem água encanada, isso não é democracia. Exatamente. Exatamente. E mais, a gente vê, por exemplo, na crise toda da perseguição ao Lula, da prisão do Lula, hoje, agora, já se fala abertamente que teve ingerência do Departamento de Justiça norte-americano, então, a gente vive sempre nesses ciclos de tentar começar a investir, melhorar o país e sofrer esse tipo de retrocesso. Acho que esse é o sonho interrompido, eu estava revendo o teu filme do Glauber essa semana e tem uma cena muito, muito forte do Darcy Ribeiro, um discurso que ele faz apoiado no caixão do Glauber, contando como o Glauber chorava pelas injustiças do Brasil e o Darcy vira para o caixão e fala vai dar certo, vai dar certo. Eu chorei tanto com essa cena agora, você revê essa cena hoje. A gente está sempre querendo que esse país dê certo e a gente está sempre nesse ioiô, não é, Silvio? É, hoje eu recebi, a gente está se comunicando muito por meme, não é? Nós estamos, aquela coisa sutil que vai circulando pelo WhatsApp, é um território de resistência, não é? Eu hoje recebi um meme muito forte que dizia meninos de azul, meninas de rosa, ladrões de verde oliva. A gente está vivendo isso, quer dizer, a gente está com uma resistência a esse mundo que se construiu perverso, mas nós vamos sair dessa, nós vamos lutar. Eu hoje me declaro um otimista entristecido, eu sou um otimista porque eu sei que nós vamos sair dessa crise, esse filme que eu terminei agora, Bolso à Vida, eu termino dizendo que ele é um documento de uma época que vai ter a paz na virada, assim como o cinema americano registrou a grande depressão nos Estados Unidos. Então, eu tenho certeza de que nós vamos resgatar Glauber, Brizola, Jango, Getúlio, D'Arte Ribeiro, Celso Furtado, nós vamos acabar com essas mentiras que estão no poder e vamos construir uma nação justa e soberana. Nenhuma dúvida. Amém, 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 todos os anjos aí, pelo amor de Deus, falem amém. Está difícil, não é? Eu não sei, assim, uma pessoa que filmou a história brasileira tanto quanto você, é o nosso cineasta da história brasileira. De onde você tira esse otimismo todo, Silvio? Olha, esse otimismo eu tiro do conhecimento da história. Eu, em 2003, entrevistei, aos 94 anos, o general Geap, que foi o maior general do século XX, proclamado pelo então, pelo ex-secretário de defesa norte-americano, Roberto McNamara. O McNamara foi o cara que mandou bombardear a Anói e ele fez um bombardeio achando que com o bombardeio de Anói, os vietnamitas se renderiam e os americanos saíram em 75 corridos do Vietnã. E, anos depois, o McNamara teve a coragem, teve um encontro com o Geap e falou para o Geap você é o maior general do século XX. Ele falou eu não, o povo vietnamita. E eu estava, eu estive em 2003 no Vietnã e nós estávamos a 15 dias do fim do ultimato que o Bush tinha dado para o Iraque. E aí havia um risco de guerra mundial, uma tensão muito grande. Eu perguntei ao general Geap o senhor acha que há um risco de guerra? Ele me respondeu ao lavetinamita há 94 anos você sabe nós estamos entrando no milênio da paz. Aí eu vi que enquanto a gente mede em minutos, segundos, horas, ele mede a história em séculos. Então, isso aí me deu esse otimismo de saber que o mundo vai ser melhor se nós não destruirmos o planeta antes, nós seremos felizes. Está conosco. Está conosco. Agora a oposição é nossa. A oposição é nossa. Ou a gente tira esse verme daqui e faz um Brasil grande ou a gente vai ajudar a destruir o planeta. É uma questão de inteligência e de bom senso. agora eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa, vai conseguir botar o verme na cadeia e vamos reconstruir o país mais bonito e melhor. Como disse o próximo vídeo, meu irmão. Acho que é importante a gente contar também que o general Jep, ele não era um homem de formação militar, né? Não, ele era historiador. Ele era meu colega. Isso torna a história que você contou ainda mais importante, dá mais esperança ainda que um cara que entendia a história tão profundamente tivesse essa visão, né? Então, ele era um professor de história, escrevia no jornal do partido e aí onde o Rochimim chegou para ele e falou, o nome dele era outro, o nome dele era Van, e aí falou, Van, você é historiador, você entende de guerra do Peloponésio, Peloponésio, essas coisas todas, você vai formar o nosso exército. E aí ele falou, formo, estudou, estudou guerra, táticas militares, derrotou o Japão na Segunda Guerra Mundial, se aliou à França para derrotar o Japão no Pacífico, conseguiram, ele derrotou a França em 54 na Batalha de Jim Biffu e botou os americanos para correr em 75. Esse homenzinho de um metro e meio era professor de história, era o intelectual, eu falei com ele em francês, a mulher dele era professor de história, então é... E ele falava que a formação que ele dava para os soldados dele não era militar, era uma formação de conhecimento de mundo, e aí é outra coisa, é outro mundo. É isso, Silvia, que eu acho que é uma coisa muito impressionante você pensar, por exemplo, o que fez o Chaves na Venezuela? Ele criou um programa de incentivo para os militares estudarem, e era muito mais barato para eles estudar qualquer matéria da área de humanas do que da área de matemática e tal, então como era muito barato eles foram estudar humanas, então você deu a esse pessoal uma outra formação que muita gente diz que é o que garante a soberania da Venezuela hoje, porque as Forças Armadas têm em seu conjunto ali, muita gente, um conhecimento que não tinha que dar a eles então a compreensão do que eles estão fazendo ali, né? Enquanto aqui, Silvio, eu quando meus filhos começaram a passar pela fase de ginásio científico, eu fiquei chocada, ontem a gente estava conversando isso aqui no jantar, eles passaram por um momento de estudar a história da Segunda Guerra Mundial e você tem que ver como eles estudam o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, ou justificam porque é só assim que ia acabar a guerra, quando todos os documentos históricos mostram que os militares disseram para o governo americano que a guerra já tinha acabado, que não precisava do bombardeio, então ou eles justificam ou eles levantam a questão para ser discutida, quer dizer, não há nem sombra de condenação desse ato mais desumano da história, então como que você vai esperar que esse povo, quando vê o país intervindo num outro país, vai achar ruim? Não, é impressionante o desconhecimento de mundo que eles têm, o despreparo do povo americano é muito complicado, basta dizer que o Riga, quando esteve por aqui, agradeceu por estar na Bolívia, não é? Eu acho que o despreparo deles é muito, muito, muito ruim, o mundo deles é um... E a via de propósito, não é à toa isso, não é? É, isso aí é a tal da lavagem cerebral que esse governo quer fazer no Brasil, essa tal da escola sem partido é isso, é uma escola anódina, é uma formação anódina, eu, nos Estados Gerais da Cultura, eu propus que a gente acabasse com a Escola Superior de Guerra que é baseada no Estado do War College norte-americano, que é uma coisa da Guerra Fria, trocar isso pela Escola Superior de Paz, ensinar as pessoas a paz, em vez de forças armadas, forças amadas, porque aí... Antes de você sair falando disso, conta um pouco o que é essa iniciativa do Estado-Geral da Cultura. O Estado-Geral da Cultura, é um grito de desabafo. Eu percebi no começo do governo dessa figura aí que ele toda semana nos pautava. Ele falava uma bobagem, uma coisa sem sentido e nós passávamos uma semana respondendo a ele. Aí eu percebi isso não é por acaso, isso é estratégia, isso é uma coisa pensada. Então, em vez dele nos pautar, nós vamos pautar ele. E aí nós criamos o Estado-Geral da Cultura, cujo objetivo principal era recriar o Ministério da Cultura. É um absurdo ter terminado o Ministério. Todo governo autoritário, ele se sente na obrigação de terminar o Ministério da Cultura por uma razão de economia. O Ministério da Cultura é o ministério mais barato para o governo. o governo não investe 1% do orçamento nacional em cultura. Cultura é uma coisa muito barata, então não é uma questão econômica, é uma questão ideológica de reprimir a arte e os artistas. Aí eu falei, vamos recriar o Ministério da Cultura e vamos começar a trabalhar as instituições. Em vez de escola superior de guerra, que é uma coisa que te leva a uma postura e a guerra no Brasil não é a proteção de fronteiras, é a guerra contra o inimigo interno. Eles fizeram isso durante a ditadura militar. Em vez de proteger fronteiras do saque do ouro, dessas coisas todas que as potências fazem, eles se preocuparam em prender jovens idealistas que tentaram criar uma alternativa de poder no país e saíram matando e massacrando jovens de 18, 19 anos com requite de perversidade, estupro, torturas as mais violentas possíveis. E aí essa é a marca que eles deixaram da ditadura. E aí agora eu estou querendo repropor uma escola superior de paz de convivência harmônica entre as pessoas no país. Eu, numa boa sua vida, entrevistei um agitador cultural da Rocinha e ele falou olha, vocês podem gostar da polícia lá embaixo, ela protege vocês. Aqui, para nós, são os capitães do mato. eles chegam aqui e entram batendo e atirando. Então, é essas coisas todas que a gente tem que mudar na nossa mentalidade. E isso aí passa pelo preparo dos nossos futuros oficiais que serão das Forças Amadas e não das Forças Armadas na AMAN. A AMAN tem que refazer o currículo dela de ensino. Eu tenho entre os meus filmes entre os sonhos interrompidos, eu tenho um dedicado aos militares que disseram não e que resistiram ao golpe de 64. Foram mais de 700 oficiais caçados. Muita gente, eles esvaziaram as Forças Armadas das pessoas que tinham pensamento legalista ou progressista. E aí eles construíram esse golpe que está aí e que já durava 20 anos. Teve um hiato Fernando Henrique Lula, Dilma e agora volta essa tentativa de golpe por essa aliança das elites com o genocídio. Mas sonhos interrompidos são essas pessoas que lutaram por liberdade não conseguiram realizar seus sonhos e foram e terminaram a sua luta antes do tempo. Aí é Getúlio que se suicidou, o JK que tinha o plano de voltar em 65, fez um baita governo, tinha o plano de voltar em 65, foi caçado pouco tempo depois do golpe militar, o Jango que é o único presidente brasileiro que morreu no exílio, o Glauber que morreu jovem, é o Milton Santos que quando estava no auge da criatividade dele morreu de um câncer fulminante, então sonhos interrompidos são pessoas que lutaram, que construíram uma obra, mas não conseguiram finalizar. Aliás, tem uma frase maravilhosa do Galeano nesse filme do Milton Santos quando ele pergunta se a gente vai ser uma cópia, uma cópia não, uma paródia, como é que ele coloca dos Estados Unidos ou se a gente vai querer propor algo diferente para o mundo. E eu acho que a gente começou a ensaiar essa ideia de ser algo diferente, apresentar algo diferente para o mundo em alguns momentos ali do governo Lula, quando eu vi o Gilberto Gil na ONU tocando junto com o Kofi Annan, que era o secretário, aquilo me deu uma noção de possibilidade que eu, na minha vida como brasileira, não tinha visto ainda. Eu nasci um ano antes do golpe militar. Então... Não, eu tenho assistido a esses tempos de confinamento muita televisão e eu tenho assistido muito filme brasileiro e eu vejo que coisa linda foi a política cinematográfica durante o governo do Lula e da Dilma. A quantidade de filmes maravilhosos com o seno Ancine e a FSA é uma loucura, é uma loucura. O Brasil está mapeado graças a esse trabalho que foi feito. E aí vem essa turba ignorante, medíocre que asfixia a economia, asfixia o cinema pela economia. Na verdade, não existe uma censura, mas não existe uma produção. Então, existe a censura. A censura não se faz só vetando a projeção, se faz também vetando a produção. e aí estamos vivendo essa censura atroz. Estamos vivendo uma ditadura hoje. Como é que é ser cineasta nesse país, Silvio? Você que tem essa longa história de produção e altos e baixos do Brasil e você nunca parou de produzir. Olha, eu acho que eu vou talvez te contrariar um pouco, mas eu acho que o artista cresce na diversidade. eu fiz Jango JK em plena ditadura. Quando eu comecei a fazer o JK foi em pleno AI-5. Ainda havia o AI-5. Eu me lembro que eu estava montando o JK quando disseram, recebeu, chegou um boato que o general Hugo Abreu estava marchando em direção à Brasília para depor o Geisel. Falei, para que eu estou montando esse filme? Acabou tudo. Naquele dia eu parei de trabalhar, no dia seguinte que eu vi que era um boato e voltei. Em 77, o Geisel fez o pacote de abril que ele caçou quatro parlamentares e inventou a excrescência do senador biônico, uma interferência direta. Eu continuei fazendo o JK e as pessoas diziam, você tem que falar isso no filme, mas não vou falar porque isso vai passar e o filme vai ficar para a história. Isso é um problema pontual. Eu terminei o JK em 80, coincidiu com a abertura democrática, revogação do AI-5 e a volta dos exilados. E o filme foi o filme da democracia. Quando eu fui fazer o Jango, eu tive as mesmas dificuldades. Foi em 81 e as pessoas, eu fui na Embra Filmes pegar grana, pedi, agora eu tenho direito. JK foi um amigo meu que bancou. Um amigo meu, o Hélio Paulo Ferraz, o Antônio Paulo Ferraz bancaram. Jango, eu fui lá. Ah, não, o JK, tudo bem, mas o Jango continua ainda, não foi recuperado. eu fiz uma vaquinha entre amigos, a filha do Jango foi fundamental nisso, a Denise Goulart, o Hélio voltou, nós fizemos um coletivo de artistas e técnicos, compramos uma cota do filme e um amigo oculto do Getúlio botou uma cota em homenagem ao Getúlio, não ao Jango. Fizemos o Jango em plena transição democrática. O Jango foi pronto em 84, Tancredo tomaria posse em 85 e o filme é o filme das diretas, passou como filme das diretas. E fui fazendo cinema e me virando como podia. Durante o governo Lula e Dilma briguei muito com a Ancine porque eu sou um rebelde por natureza, eu faço cinema sem roteiro e os caras querem me botar numa camisa de força, querem que eu explique a entrevista que eu vou fazer com você. Como é que eu vou explicar uma entrevista se eu não sei o que a Heloísa vai me perguntar? É, e no que ela responder, qual é a segunda pergunta que eu vou fazer a partir disso, né? E a quem ela vai me levar me induzir a entrevistar também? Você sinta uma situação, aconteceu no JK, situações que eu não conhecia e que eu tive que mudar o roteiro do filme porque pintaram situações em que eu não sabia aquilo que os entrevistados falaram e aí eu tive que ouvir, né? Então, o filme documentário hoje em dia com as nossas tecnologias é uma construção, ele não é um filme como se fazia nos anos 30 em que tinha roteiro fechadinho, plano exterior, noite, plano não sei o que lá, contra plano e muitas vezes era encenado. Hoje, hoje o cinema é feito com equipamentos super ligeiros, super leves, fáceis de manipular e é improviso o tempo todo, então tem que haver uma confiança no cineasta, no artista e eu fui fazendo. Quando veio o governo do genocida, aqui está o resultado da sua música. Eu não perguntei nada a você, pô. Eu tenho telefone falando comigo, ela está carente, pô. E aí, quando ele terminou com o Ministério da Cultura, a Ancine parou de apoiar o cinema, falei, agora eu vou à luta. Em plena pandemia, eu estou fazendo quatro filmes. Quatro? Terminei um. Sim, eu não consigo parar de trabalhar e não consigo fazer um filme só. Documentário é uma coisa muito lenta. As pessoas esperam. Quem faz orçamento para o documentário para terminar em seis meses ou não conhece o documentário ou está mentindo, porque eu não posso fazer um planejamento para o documentário fechado, como é uma ficção, eu preciso te ouvir, ligo para você de Paulo Heloísio, eu preciso te entrevistar. Aí você diz, tudo bem, mas eu agora estou fechando um livro, só posso te dar essa entrevista daqui a três meses. Ou eu abro mão da tua entrevista ou eu espero. E o documentário também é um exercício de paciência. E aí você não pode fazer um filme só. Por isso que meus filmes levam 20 anos sendo feitos, 12 anos, o Glauber levou 21 anos. Eu comecei a filmar ele em 81, com o enterro do Glauber, e apresentei ele em 2004. O Topi e Barbari foram 10 anos. Os filmes demoram, porque é oriversaria, você vai trabalhando minúcias. E aí agora eu comecei, antes da pandemia eu comecei a fazer o Chico Mário, consegui terminar, estou fazendo um sobre arte urbana, que eu estou terminando, A Bolsa, a Vida, que eu terminei essa semana, um filme em defesa do SUS, Saúde tem Cura, um filme em defesa do sindicalismo, Futuro é Nosso. Todos esses filmes eu comecei a fazer já no governo do genocida, mas eu peguei a pandemia pela prova. Eu tinha um estúdiozinho na cidade, na Lapa, com o Cromaquê, onde eu faço entrevistas. E aí eu estava fazendo algumas entrevistas em Cromaquê, no Arte Urbana, no Chico Mário eu fiz também, e aí de repente fechou tudo. 12 de março foi o meu aniversário, 70 anos, 15 de março eu me tranquei em casa e só saí, não estou saindo. Isso desde 2020. E aí minha equipe falou, e o que a gente vai fazer agora? Falei, a gente vai fazer cinema por videoconferência. Pô, mas vai cair a qualidade, nós fazemos um estúdio, nós temos uma qualidade ótima de estúdio, não podemos cair a qualidade. Falei, vocês escolhem, ou a gente faz por videoconferência ou não faz nada, fica parado. fica todo mundo parado esperando passar a pandemia. E nisso a gente já fez quatro filmes, entrevistei gente mundo afora, entrevistei aqui no Brasil Eduardo Moreira, Gessé de Sousa, entrevistei o Ken Lout na Inglaterra, entrevistei o Ian Varufax nos Estados Unidos, na Grécia, na Grécia, estudei o Varufax na Grécia, entrevistei o Jeffrey Sachs nos Estados Unidos, estou viajando o mundo por videoconferência. Então, dá para fazer, dá para fazer. É o filme do seu tempo, vai fazer o quê, né? A arte é improviso, gente, a arte é improviso. Você faz aquilo que você pode, você, eu digo que o cinema é a soma da técnica, da estética e da ética do seu tempo. e aí é esse o meu cinema, é isso que eu faço e agora estou fazendo em tempo de pandemia por videoconferência. Deixa eu te contar uma coisa, eu vi uma entrevista sua com o Juca, Kifuri, na qual você contava que você estava pensando em fazer alguma coisa com material de WhatsApp, registrando o sentimento dessa época de pandemia através das coisas de WhatsApp. Você levou isso adiante? Você vai fazer isso? Eu estou fazendo, chama-se Cinezap. 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 É um filme fora do circuito comercial, porque eu não ganho nada para fazer e não pago nada para fazer. Então, ele circula livremente pelo WhatsApp. Entendeu? É o produto mais radical anticapitalista. E eu vou capturando coisas que eu recebo no WhatsApp, que me mandam. e aí você pega uma semana as pessoas estão alegres e mandam coisas boas, músicas românticas. Na outra, mandam panfletos, na outra, estão indignadas. Isso aí, o WhatsApp vai registrando tudo isso. E eu vou fazendo e estou querendo fazer os podcasts também. Podcast também? Registrando os diálogos com meus amigos e minhas amigas. tem coisas lindas, tem desabafos lindos. A minha vida hoje está aqui, essa aqui é a minha arte. Espero que você esteja passando isso tudo para um arquivo de computador para não sumir ainda. Sim, eu tenho um HD, eu tenho um HD. Eu tenho um HD para isso aí. Eu tenho muito material, muito. Recebo agora. Ela tem uma qualidade técnica, que só pode acontecer por WhatsApp, porque a imagem... Mas é para ser visto no telefone mesmo, não é? É, é para ser circulada pelo telefone. Eu tenho uma coleção de cards, memes, gifts. É uma outra cultura. Em vez da gente reclamar contra os avanços tecnológicos, vamos nos agregar a eles, vamos usar eles a favor. Entendeu? Em vez da gente ficar reclamando, esse mundo de celular é insuportável, o WhatsApp é insuportável. Não, não, tem coisa muito inteligente acontecendo. Eu tenho grandes diálogos, grandes encontros. Estou achando amigos fora do Brasil, amigos que eu não vejo há anos, e você acha o WhatsApp, acha o contato. Eu não sou contra as evoluções tecnológicas, não. Eu acho que uma grande... A vida ficou muito mais fácil, gente. Eu fui curador de um festival em Brasília, que foi muito bom, graças a Deus, todo por internet. Todo por internet. Eu não saí do meu quarto. E aí fizemos seleção de filmes, debates, tudo aconteceu por computador. É o cineclube moderno, não é, Silvio? É, e aí eu... No dia que acabou o festival, eu me mexi na cadeira e falei, enfim, em casa. Eu tinha tido a ideia de ter estado em Brasília esse mês inteiro. Entendeu? Aí eu falei, agora eu estou em casa. Aí eu vi, não, continuo na frente à mesma tela de computador. Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua produtora, a Caliban, se a gente entra no YouTube, no canal dela, a gente vê todo o seu trabalho, toda a sua obra. Ninguém coloca tudo à disposição de graça assim. Por que você faz isso? Porque o meu filme existe no teu olhar. Se você não assistir meu filme, eu não existo. Ele não existe. Ele vai ficar... Ele antes era uma lata na prateleira. Agora ele é um... Seria um link na internet. Então, se eu não disponibilizar esses filmes, acabou a venda de CD, DVD. Não existe mais nada disso. Eu tenho um encalhe lá de DVDs porque ninguém compra. Tudo rola por internet hoje. E, em vez de ficar mesquinhamente, tentando vender e não conseguir sequer ser visto, eu libero. Eu libero, as pessoas assistem e me conhecem. Conhecem aquela realidade. que financia o seu trabalho, então, se ele deixa tudo de graça, assim, como é que fica? Eu me remunero pela produção. Eu, quando estou fazendo filme, eu me remunero. Como a maior parte daqueles filmes ali foi feito através de incentivos fiscais, eu me considero remunerado. Eles pertencem ao povo brasileiro. Eles não são meus, eles são meus. O Stedley me falou isso uma vez. Eu, quando eu fiquei muito doente em 2011, e no meu aniversário de 2012, teve uma festa que eu renasci, foi a festa do meu renascimento. E estava o Rio de Janeiro inteiro ali, inclusive o João Pedro Stedley, veio lá de São Paulo para me ver. E aí, um cara querendo fazer um filme, entrevistou o Stedley. E a casa estava muito cheia e eu fui para o meu quarto. A família exigiu, sai, você não está conseguindo respirar direito, sabe o quê? E eu entrei no quarto quando o Stedley estava dando uma entrevista e que ele estava dizendo, olha, os filmes são do Silvio, enquanto ele faz, depois eles pertencem a nós todos. E aí, ele estava confessando que ele pega, faz cópia e acabou de distribuir para as pessoas assistirem. Eu tive uma vez em Sorocaba, numa conferência, eu estava lançando Milton Santos. E aí, sempre surge a clássica pergunta, você, o que você acha da pirataria? Eu falei, olha, ela é ruim porque ela tomou o direito dos autores, os autores vivem disso e tal, não é legal, mas eu sei que eu tenho que conviver com isso e provavelmente Milton Santos já está na internet. Aí, um cara lá atrás levantou o dedo e falou, professor, fui eu que coloquei o filme na internet. Em vez de eu brigar com ele, o que eu fiz? Vem para cá que eu quero fazer uma foto com o Capitão Gancho. E aí fizemos a foto juntos. Eu, quando vou em congressos, em encontros, agora menos porque eu te falei que está tudo em link, mas quando eu ia que tinha DVD, eu ia invariavelmente, eu saía da sala de conferência e na porta tinha um ou dois vendedores de fitas piratas. Eu ia ver os meus filmes que estavam lá e eu ficava com o maior orgulho de estar ao lado do Eisenstein, do Orson Welles, do... Aí eu falava, ó, Silvio sou eu. Aí o cara morria de medo de eu chamar a polícia e prender. Eu falei, olha, o preço, você vai me dar uma cópia de cada filme que eu quero guardar para a minha coleção. E aí eu tenho... E eles fazem capas diferentes, capas criativas. Então, por que que eu vou tirar do jovem a possibilidade dele fazer de outros jovens assistirem também? Uma vez um cara de Brasília me ligou que ele queria assistir o Milton Santos. E aí eu falei, mas vem cá, você vai copiar? É, professor, não só sabe como é que a gente vive. Eu mandei o filme para ele. Olha, hoje eu conversei com um amigo meu que é professor de história e aí eu estava falando com ele, ele, ai, estou muito feliz que você vai entrevistar o Silvio. Falei, você sabe que os filmes dele estão todos disponíveis no canal do YouTube, da produtora? Ele falou, não sabia que maravilha para dar aula, vai ser muito bom. Mas vários professores me dizem, alguns inclusive ingenuamente, porque eles não sabem que tem direitos e aí eles falam, bom, eu uso todos os seus filmes na minha aula. Aí às vezes dá vontade de dar sacaneada e perguntar, você pagou os direitos, você comprou cópia? E ninguém paga, ninguém compra, isso ali é domínio público. Eu acho que a maior burrada das redes de TV, essas coisas, é ficar brigando. Volta e meia eu vejo na televisão apreendido contra a bando, preso pirata, não sei o quê. Mas é uma guerra perdida, não é Silvio? É uma guerra perdida. É uma guerra perdida e isso daí gera grana para esses caras, mas não é o universo que a gente vive. Um cara desses vende uma cópia por 10 reais. Eu jamais teria condições de vender uma cópia por 10 reais. Só de imposto eu pago 24%. Entendeu? Só de imposto. Uma cópia ela me custa mais de 10 reais. Eu não tenho condição de vender por 10 reais. Se ele faz na casa dele, pés multiplicadoras dele, vende por 10 reais, ele está sendo meu agente de divulgação. É o meu garoto propaganda, vai fundo. É um otimista inveterado. Hoje entristecido pelos 540 mil mortos, mas... Ai, que duro, né? É uma guerra civil. O Brasil está vivendo uma guerra civil. São 540 mil mortos por uma quadrilha de ladrões tentar vender, roubar na vacina. É inacreditável, é tão inacreditável isso, né? Você imagina aqueles caras reunidos lá, fazendo reunião, deixando o povo morrer para ver se dá um jeito de ganhar na vacina, né? Mas desde o começo, não foi no improviso, não. Quando todo mundo começou a falar em vacina, eles fecharam e começaram a negociar. E aí era coisa de 400 milhões de vacina, não sei o quê. Outro dia eu vi alguém... Olha, eu vou voltar no começo da nossa conversa, né? Os Estados Unidos, a França, a Espanha, que tanta ingerência tem e que tanto querem decidir o futuro da vida dos haitianos. Bom, ontem chegou, a primeira dose de vacina chegou ontem no Haiti. Eles começaram a vacinar ontem. Não, eles são criminosos, as grandes potências são criminosas. Mesmo a vacina para chegar no Brasil, esse povo humanista lá do Norte, segurou as vacinas. Não deixou chegar. Nem a AstraZeneca, que é a produção com o Oxford, com a Fiocruz, eles deixaram chegar. A Fiocruz ficou com a brocha na mão, tendo que explicar que estava, não sei o quê, insumo, contrato. Mas eram eles segurando a vacina. Farinha pouca, meu perão primeiro. Meu perão primeiro. Vacinando com a segunda dose, criança de 12 anos de idade, enquanto 90% do mundo não tem vacina. Enfim, esse é o mundo que a gente vive. 30 milhões de Janssen para cá, para uma dose só, resolver o problema de 30 milhões de pessoas. Vamos dar essa vida. Aí, outra coisa, sou completamente a favor da quebra de todas as patentes. Todas as patentes. As patentes... de remédio, de óbvio, tudo, tudo. Não tem vacina. Não tem vacina que não tenha sido produzida com apoio de governo. Tudo com dinheiro de governo. Para as empresas ganharem, segurarem, até a gente pagar, pelo amor de Deus. Não dá, né? Não. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu também. Enfim. Fechou. Sou contra também. Silvio, olha, eu tenho que terminar aqui porque vão me dar uma buzinada aqui que eu já passei da hora. Mas assunto não falta com você. Então, eu queria te agradecer demais você ter vindo aqui, ter acordado sempre para conversar com a gente, que eu sei que é puxado. Mas foi um prazer enorme te conhecer e ter essa conversa contigo, viu? Prazerzão, prazerzão, Heloísa. Enquanto você quiser, tu é à disposição. Beijo grande. Tudo de boa. Obrigada. Bom trabalho. Tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi demais conhecer o Silvio. E semana que vem a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho